Opa! Tem Zumba morto aqui Pode ser que tenha player A droga tava fechada na hora que eu entrei Tem uma mozinha aqui, mano? Tem uma mozinha ali, mas eu tô com a CR com o Scoop? Aqui, ó Oxi O cara paradão aqui, mano O cara away aqui em cima, velho Caramba, velho Valeu, obrigado pela... pelo loot Isso que dá ficar away numa delega, cara Eu fiz tanto barulho, tomei uma água, vim subindo e nada do cara se atentar, mano O machote dele tá... sem munição Tem que ficar esperto, cara Olha o tanto de barulho que eu fiz aqui, mano Tomei uma água bem aqui do lado dele, ó Ele tinha matado bastante zumbi, mano Ah E aí Tô chegando em Kamenka Tô em Kamenka praticamente, né? Passei a plaquinha ali Opa! Tem uma base aqui, mano Ó, e tem barril Será que tá toda fechada, cara? Ó, tem uma abertura por aqui, mano Acho que tá raidada essa base aqui, hein? Não sei não, acho que tá raidada, vamos ver Trancado aqui Ó, tem M4 aqui, mano Ó, tem loot aqui ainda, cara Tem 3, 74 e uma M4 Mas eu tô de boa de loot, hein? Eu tô com aquela CR-A12 Eu também não tenho nem munição pra... Pra as armas Se pá, o cara tá construindo essa base aqui ainda, hein, mano Ó, 357 Deixa eu abrir Acho que eu tenho o... Não, tem o lockpick que tem Vamos abrir essa porta aqui pra ver o que que tem aqui, mano Hum, acho que o cara deslogou aqui dentro, mano Ele aí É, deve ter deslogado ali dentro, cara Trancou a porta e deslogou A basezinha aqui tem tipo um labirinto, tá vendo? Caramba, mano É, tá mal feita pra dizer a verdade, viu, mano E tome li chuva também de novo Eu tô fazendo uma rota diferente aqui Em vez de subir direto pro norte Eu tô vindo mais pelo litoral aqui Passando Camenca Passando a basezinha militar de Camenca também ali Na hora que eu tava vindo Eu encontrei só um zumbi morto, mano Em Balota Mas acho que ele subiu pra Pavilov Que ali é a rota de player também, né, mano Ah, tem outra base aqui, mano Escutei o barulho do barril Tá raidada? Essa aqui tá raidada Tem muito barril aqui, ó É, também já foi raidada É, cara, vem com a cidade das bases, velho Nossa, tem muito zumbi aqui, mano Ai, tem uma tundra, né, cara Aí sim, ó Eu não tenho Cara, duro que eu não tenho Sai zumbi Ih, bugou Nessa fresta, velho Nessa fresta, velho Dá uma passada em Pavilov Que é caminho pra subir pro norte Vê se tem treta pra lá, cara Passei em Camenca ali De boa Basezinha de Camenca Geralmente ali não tem player, cara Só se tiver muito lotado o servidor A gente consegue encontrar alguém ali Não acredito que eu tô indo pro caminho certo aqui Opa É pra cá esse tira Parece que vem lá de Camenca, mano Acabei de passar por lá Tentar chegar lá antes que eu tiro o pare, cara Que eu não tenho sorte Eu chego lá, paro o tiro Ó, zumbi nem agra, mano Saiu que eu atiro Aqui pra baixo Deixa eu ver Não, tá matando Zumbi ali, cara Não tem uma visão boa dele Cadê esse cara, velho? Aqui, ó Tomou na cabeça E eu acho que desmaiou agora, hein O cara tava em cima da casa todo esse tempo, cara É isso? Eu não vi o cara em cima da casa, mano Onde ele tava ali, ó A todo esse tempo em cima do telhado eu não vi, cara Eu vou manter a posição aqui Eu não sei se eu matei Eu acho que desmaiei ele, cara Por isso que eu vou esperar mais um pouquinho pra ver se... Ah lá, desmaiei Toma mais uma Não morreu Não morreu, vou dar a volta Não morreu, cara Vem, zumbi zanhada Vem, 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 vem Nossa, velho O zumbi vai atrapalhar, hein, mano O que que eu falei? O que que eu falei pra vocês? Que o zumbi vai atrapalhar Me bugou no armário, cara Tem um, dois Tem dois zumbis aqui É, parece que eu não tô com sangramento, não, cara Tô sim O zumbi passou rápido Entra aqui, entra, entra aqui, vai A casa que ele tava era aquela ali, ó Aquela vermelha ali, ó Só que aí que tá Onde ele tá agora, mano? Pra onde ele foi? Ó, esse zumbi morto aqui Não tem como ele ter matado de lá Ah, tá aqui, ó Deslogou, velho Tá ligado aqui, velho Ih, ligado ali Sabia que ele tava ali Morreu Eu achei que ele tinha deslogado Não, cara, não tinha muita coisa, mas Rendeu, hein, rapaziada Eu achei que ele tinha deslogado Na moral, cara Jurava que ele tinha deslogado Bom, agora ele tem pelo menos Munição de 308 win, cara Pra gente poder pegar a nossa Tundra ali agora CR nunca mais, mano Você tá doido? É, também o cara tava com aquele Curetinho de policial, né Isso aqui tá Tancando tiro pra caramba, velho DayZ não é só um jogo de Sobrevivência, não, mano Tem que ter muita estratégia E vou até explicar pra vocês O porquê que eu achei Que ele tava aqui, cara Ó, vamos analisar a situação Aqui comigo, ó Ele tava lá em cima, cara Esse zumbi tá muito perto do Da parede aqui, tá vendo, ó Não tem como o cara dar um HS de lá, velho No zumbi Então, provavelmente Na hora que eu atirei nele Ele saiu correndo ali da casa, né Ele desceu do telhado E correu pra cá, ó Aí eu vi o zumbi morto aqui Eu falei, ah, mano Esse cara tá aqui, velho Eu falei, esse cara tá aqui, cara Exatamente, tava aqui dentro, ó Deixa eu pegar a Tundra ali agora No mercadinho Cara, rolou tanto tiro aqui Que eu tô até com medo agora De ter mais players aqui Cara, ele tava atirando Em cima de um telhado no zumbi, mano Cara, louco, velho Eu tô até com medo agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau